Seja bem-vindo ao curso, Vendas de Impacto. Um curso feito especialmente para empresários, empreendedores, corretores de imóveis, donos de lojas virtuais, lojistas e vendedores de qualquer área, que ainda não sabem como vender através do marketing digital. Está cansado de ver tanta gente tendo resultados na internet e você não? Construa sua autoridade no meio digital através de estratégias que vão potencializar a venda do seu produto ou serviços na internet. Com certeza este curso, não é apenas mais um curso de marketing digital como tantos outros que existem por aí. No curso Vendas de Impacto são conteúdo prático e direto ao assunto, o primeiro curso de marketing digital que foi totalmente desenhado para seus resultados. Confiamos no que fazemos, se não ficar satisfeito devolvemos o seu dinheiro no final do curso, não deixe que a indecisão seja um abismo entre você e seus sonhos. Faça o curso e não perca essa oportunidade única.